MÚSICA 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 Hoje é o dia de festa em Erechim. Nossa cidade completa 100 anos de emancipação político-administrativa. Também é hoje que o Grupo Atmosfera encerra a série de depoimentos de pessoas que fizeram parte deste centenário. Para fechar esse ciclo, com esperança de que Erechim vai continuar sendo um polo de desenvolvimento. E um lugar bom de se viver, você acompanha agora o depoimento do atual prefeito da cidade, Luiz Francisco Schmidt. MÚSICA A minha vida política é muito simples. Iniciei no ano de 86 como filiado e depois passei a presidir o Partido Democrático Trabalhista. Tive um segundo mandato, tive um terceiro mandato. E naquela oportunidade, conversando como líder partidário com o PMDB, fizemos uma coligação onde concorreu o prefeito, Antônio Dexamber, e eu como vice, e fomos vencedores das eleições do ano de 1992. Fui vice-prefeito, tive a oportunidade de ser no governo de Antônio Dexamber. Além de vice-prefeito, tive uma experiência de quase um ano na Secretaria de Administração e aproximadamente nove meses na Secretaria de Obras. Fui candidato em 1996 e unido ao Partido dos Trabalhadores, vencemos as eleições. governamos por quatro anos, tivemos alguns, digamos assim, algumas indisposições durante o governo e acabamos nos afastando da coligação. Essa é a vida do primeiro ciclo. Concorri à eleição de 2000, a de 2004, a de 2008 e a 2010, e como dizem os alemães, ganhamos as derrotas. Mas, não posso falar em vitórias, no ano de 2013, uma eleição extemporânea, haja visto havia sido cassado o prefeito de Erixim, o Tribunal Regional Eleitoral autorizou uma nova eleição, da qual eu era um dos participantes candidato a prefeito e a eleição acabou não se realizando, sendo reempoçado o prefeito que havia sido cassado. Essa é a primeira fase. Agora, nesse período mais moderno, em 2016, a aliança de nove partidos escolheu um candidato a prefeito. Inicialmente, o nosso candidato, e era meu candidato também, era o ex-prefeito Elói João Zanella. Depois, passou a ser do nosso candidato um médico muito querido, duas vezes deputado, uma vez o prefeito dele tinha Antônio Dexanha. E os dois entenderam que o nome para enfrentar aquela contenda naquele momento era o meu. Acabei por essas coisas da vida, candidato a prefeito em 2016, e posso falar, com 12 votos de diferença no universo, em 78 mil, não há vitória nem derrota. O que existe, isso sim, é um empate técnico com desempate de, digamos assim, alguns amigos que chegaram a tempo de votar e talvez os outros não tenham chegado, tenho muita serenidade quanto a isso, não tenho nenhum estigma em relação a isso, nem tenho o ar de vitorioso e nem quero que os outros tenham o ar de derrotado. Isso, resumidamente, é a minha vida política. Falo um pouquinho agora desse momento de Erixim. Erixim precisa reencontrar o seu nível de desenvolvimento, o seu rumo de desenvolvimento. Isso está acontecendo, mesmo que não na velocidade que nós gostaríamos, a verdade é que Erixim está reencontrando o seu rumo através do diálogo muito intenso com a Câmara de Vereadores e com a comunidade, através da Associação Comercial Cultural e Industrial de Erixim, do Clube dos Diretores do Logístico, do Sindicomércio, dos comércios patronais e também dos trabalhadores. O nosso objetivo é fazer a sociedade avançar. Isso avança de uma forma, se todos participarem. Esta é a verdade. Não existe progresso individual, existe progresso coletivo. E é isso que nós buscamos e é por isso que lutamos em todos os dias de nossa administração. Percalços sempre existem, mas tínhamos problemas muito grandes que as diversas administrações, até que não sucederam e nos antecederam, também nos precederam, e não conseguimos resolver o caso do estacionamento rotativo. O estacionamento era pago, mas não era rotativo. Não conseguimos ter corpo de fiscalização e conseguimos agora, pouco mais de um mês, colocar o estacionamento rotativo pago em funcionamento. E existe, eu sei que existem pequenos problemas localizados, mas eles estão sendo resolvidos à medida que o tempo passa e a cidade voltou a respirar a alajada no concernente ao estacionamento no centro urbano de Erixim. Mas vamos adiante. Tínhamos um grande problema e se arrastou por três administrações do transporte coletivo. A empresa de transportes coletivos Gaurama, a empresa genuinamente erichinense, explorava os serviços de transporte coletivo de passageiros, porém com concessão precária. Havia uma determinação do Ministério Público, que não se conseguiu ao longo dos anos, cumprir essa determinação, que se fizesse o processo licitatório, nós conseguimos finalmente ter o processo de licitação realizado. E digo mais, para entenderem, é muito difícil de compreender, e talvez eu não tenha claridade o suficiente para conseguir explicar como funciona uma licitação, um dia antes do processo licitatório ter as cartas vencedoras ou perdedoras abertas, uma empresa entrou com uma liminar na justiça tentando, digamos assim, em linguagem coloquial, melar o processo licitatório, dizendo que o valor atribuído ao transporte individual de passageiro por pessoa era muito baixo e propunha seis centavos a mais no preço orçado e oferecido como estimativa pela Prefeitura. No dia seguinte, esta mesma empresa foi vencedora com 68 centavos, 68 centavos, mais barato do que aquele preço que havia sido proposto inicialmente. Então, para que entendam os processos licitatórios, eles muitas vezes são lentos. Existe uma discussão muito grande a respeito do tratamento de esgoto e erixim, não tem um único litro de água servida sendo tratada posteriormente. Lá no ano de 98, quando estive em outro mandato, assinamos um contrato com a Corsan, lembro até o nome do presidente, Lélio Souza, foi deputado do PMDB por muitos mandatos, e era presidente da Corsan, assinou conosco, na cidade de erixim, um compromisso, onde se propunha a tratar 95% dos esgotos de erixim. Tinha obras para 98, para 2000, para 2004, para 2008, e em 2013, 95% dos esgotos de erixim deveriam ter sido tratados. A Corsan não cumpriu. A posteriori, o prefeito Helóis João Zanella também renovou o contrato com a Corsan. A Corsan voltou a não cumprir. O prefeito Paulo Polis fez um novo contrato com a Corsan. A Corsan, não voltando a cumprir, houve a intervenção do Ministério Público Estadual determinando e anulou aquele contrato que havia determinando fazer nova licitação. É o que estamos fazendo. E é evidente que a Corsan, como presta e serviço, não quer perder. É a sua melhor operação do Estado do Ransom. É a mais lucrativa. E nós queremos que eles façam a parte dele, porque estamos cansados de erixim, chega aos 100 anos, sem um litro de esgoto tratado. E isso nós precisamos avançar. Porque até mesmo aqueles vetores de transmissão de doenças, como é o caso dos mosquitos, e vivemos um período em que temos mosquitos, eles são tratados, só que como as fontes e as nascentes estão contaminadas, os venenos não fazem efeito. Isso é um pouco do que está se vivendo no momento, mas quero continuar avançando. Tive a felicidade de ver implantado aqui neste ano, luta do prefeito anterior, luta do Helóis João Zanella, a luta do Paulo Alfredo Polis, luta da Universidade Regional Integrada, o curso de Medicina, que é muito importante para a cidade e para a região também. Nós somos um polo de desenvolvimento calcado na indústria de transformação e um pouco na área de serviços. E o que nós precisamos fazer é intensificar cada vez mais vender inteligência. Agregar valor é vender inteligência. E, inegavelmente, os serviços é vender inteligência. Eu quero, sim. Eu espero, eu almejo que ele se transforme num polo de saúde, a exemplo de outras cidades como Santa Maria, com Passo Fundo, com Porto Alegre. Só tem uma maneira de fazer, investindo. E por isso, então, estamos... Hoje, na manhã, até conversei com a arquiteta, Cristina Roman, que é encarregada. Estamos fazendo uma UBS nova, um projeto de UBS nova para o bairro Progresso, que vai ser a melhor unidade básica de saúde do estado do Rio Grande do Sul. Queremos presentear a comunidade com essa unidade básica de saúde. Vindo com o projeto do governo anterior, construímos a unidade básica de saúde no bairro São Vicente, digo, no bairro Estevão Carraro. Essa unidade vai ser inaugurada nos próximos dias. E, como fiz nas outras vezes, convidarei o prefeito que encaminhou esse projeto para estar presente. Mesmo agora, não vou poder convidar, porque não se trata de um período eleitoral. Se ele estivesse presente, poderia vir a ser caçado. Isso ninguém quer. Nem ele e nem nós, mesmo sendo de partidos diferentes. Dizer um pouco mais. Além da área de serviços, Erichim tem muita, muita afeição, afinidade e vocação, principalmente, para ser uma cidade industrial. A nossa empresa em carroçador de ônibus, que era a quinta empresa em carroçador de ônibus do país, está voltando, está voltando muito bem. Passa por um período ainda de turbulência, em virtude de uma recuperação judicial, mas vai cumprir, na íntegra, todos os passos avançados com a justiça, e voltaremos a ter uma empresa com mais de 3 mil trabalhadores. Em Tecnial, que é uma grande montadora, as pessoas talvez até não saibam. Aqui em Erichim se fabricam navios. Nós levamos as chapas dobradas, todas as peças, e como um jogo de Lego, um quebra-cabeças, montamos navios nos estaleiros de estrela ou lojado. Erichim tem uma grande capacidade industrial. Temos que saber explorar e transformar isso em vagas de trabalho. Postos de trabalho é o que mais nós buscamos nesse momento. Para a cidade continuar se desenvolvendo, precisa ter capacidade de trabalho plena. Temos uma grande parceria com essa cooperativa que veio aqui trabalhar conosco, que é a Cooper Aurora e a Cooper Alpha, que vão apenas na unidade, na primeira unidade, no antigo frigorífico Erichim, aumentar a capacidade de abate e industrialização, e com isso, agregamento de recursos e riquezas para a região, vão aumentar em 75% a capacidade de produção do frigorífico, antigo frigorífico Erichim. E do frigorífico Boas Estense, que é o frigorífico de aves, lá no final da José Oscar Salazar, os investimentos levarão a cidade a gerar ali, naquele núcleo, mais 200% de postos de trabalho, porque é o que aquela unidade vai crescer. Isso sem falar dos investimentos que estão acontecendo, como é o caso hoje da família Sonda, investindo lá na Rua Alemanha, em mais um hipermercado de quase 15 mil metros de área construída. Logo adiante, o grupo Passarela construído, outro hipermercado, os dois terão área de alimentação, lojas, bazares, lojas de roupa, vão gerar postos de trabalho e riqueza para a nossa região. Em resumo, a nossa mensagem é de muita esperança, de fé, força, coragem, trabalho. É isso que nós precisamos. E Erichim, assim, está se preparando para os próximos 100 anos que chegarão. E chegarão brevemente, porque na vida de uma cidade, 100 anos é pouco mais do que um estalar de dedos. Na vida de qualquer um, sou um homem com 63 para 64 anos, é muita vida. Mas para a vida de uma cidade, podemos dizer que Erichim é uma jovem debutante. Música Uma ótica que nasceu em Erichim e há mais de 20 anos inova no mercado. Laboratório próprio e garantia de qualidade. Ótica Paulo, no coração de Erichim. As melhores marcas de óculos de sol, óculos de grau e relógios. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor. Por você. E por cada um de nós. Fazer juntos. Porque a gente que coopera, cresce. A Clanel é referência uniformes profissionais. Além de ser uma das maiores empresas no segmento de confecções no sul do Brasil. Com mais de 30 anos no mercado. Busca oferecer sempre as melhores alternativas. Clanel. Evolução constante para melhor atender você. Na rua Machado de Assis, 295. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico.